Olá pessoal, me chamo Renata, estamos aqui no Explicador Virtual e vamos conversar agora sobre as cruzadas. Vamos lá? Então, sobre as cruzadas, foram expedições militares e políticos, me desculpa, foram expedições militares e políticos religiosos. Por quê? Tinha uma intenção de retomar a posse de Jerusalém, que estava sob o domínio dos muçulmanos. Olha aí a questão religiosa. Havia também a questão política, que era o quê? Expandir os territórios. E aí, com a expansão territorial, haveria o quê? O domínio da presença de europeus em território oriental. Então, a questão política. E expedições militares, que para que essas expedições, essa expansão territorial ocorresse, era necessário conflitos. E por isso que as cruzadas, ela vai ter essas características específicas. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas no decorrer da nossa conversa. Bom, a palavra cruzadas, ela serviu para designar essas expedições, mas ela só apareceu depois e se consagrou a partir do hábito que os guerreiros, os cavaleiros que vão ser assim chamados, aqueles que irão para essas expedições, eles tinham o hábito de costurar cruzes nas suas roupas. Por isso que ficou chamado de cruzada. E essa cruz, ela representava um voto, um voto prestado que eles estavam indo para essa batalha, mas ela também era uma batalha religiosa, então eles não poderiam abandonar isso. Tudo bem? Então, vamos prosseguir para explicar, como eu tinha dito a vocês, as causas mais específicas de cada uma dessas pessoas que estavam indo para as cruzadas. As causas religiosas, vamos lá. A expansão muçulmana, lembra lá da expansão árabe, a expansão muçulmana, a expansão islâmica que nós vimos, nós conversamos na videoaula? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem retomar. Caso contrário, a gente continua aqui. Ela despertou nos cristãos uma necessidade de defender o ocidente. Por quê? Durante a expansão árabe, o território da Palestina foi tomado. Porém, enquanto os árabes dominaram a chamada Terra Santa, os cristãos, eles tinham liberdade para poder ir até essa Terra Santa, né? Visitar os lugares por eles considerados sagrados. Lembra da peregrinação? Que a cidade recebia vários peregrinos de várias partes do mundo. Então, os cristãos, durante a dominação árabe, na igreja de Jerusalém, eles podiam profetizar a sua fé. Eles podiam ir até a Terra Santa sem sofrer nenhum tipo de perseguição. Porém, esse cenário vai se modificar a partir do ano de 1076, quando a cidade de Jerusalém foi dominada pelos turcos otomanos. Lembra lá da fragmentação da expansão árabe, dos territórios árabes, através do quê? Da invasão, do domínio dos turcos otomanos? Isso também vai ter consequência para os cristãos, porque eles vão ficar impossibilitados de irem até a Terra Santa, porque eles vão sofrer perseguições. Então, em 1995, o Papa Urbano II, ele vai conclamar, ele vai chamar para ser um movimento para recuperar o controle da cidade de Jerusalém. E para chamar os cavaleiros para participar dessa nova enfrentada da Igreja Católica, o Papa Urbano, ele vai levar consigo o quê? Argumentos, no caso, argumentos religiosos. Que vai ser o quê? A tomada da cidade de Jerusalém, do domínio dos turcos, para que os cristãos possam, assim, profetizar a sua fé. E, sobretudo, o quê? Defender-se da possível invasão desses turcos também. Tudo bem? Então, além da causa religiosa, que era resgatar Jerusalém, posse dos turcos, havia também as questões sociais. E quais eram as causas sociais que poderiam estar envolvidos? Os tamponeses que estavam oprimidos, se sentiam oprimidos pelos signos feudais, eles viam oportunidade nas cruzadas de uma libertação. Por quê? A partir do momento em que eles faziam o voto, empregavam a cruz de tecido nas suas roupas e iam para as cruzadas, eles poderiam obter dois grandes perdões. O perdão das suas dívidas, e assim eles poderiam ficar livres da servidão que eles faziam os senhores feudais, e eles também estariam livres nos seus pecados. Tudo bem? Então, as questões sociais estão ligadas a cruzada como uma espécie de redenção, de perdão das dívidas que os camponeses teriam pelos signos feudais, uma vez que eles estão envolvidos em uma causa incomum, que era o quê? Resgatar a cidade de Jerusalém, o domínio dos turcos. Vamos lá? Bom, a causa econômica, ela também vai ser muito importante. Os comerciantes vão poder lucrar com essas cruzadas, afinal de contas os cavaleiros vão precisar de suplementos para sua viagem. Os cavaleiros, eles vão precisar de quê? Armes de vestuário, armaduras especiais, né? Então, os comerciantes vão poder financiar, vão poder oferecer esses produtos para os cavaleiros. Além de quê? Muitos filhos de nobres viram nas cruzadas a oportunidade de obter terras e riquezas, porque a partir do momento em que você domina um território, aquele território passa a ser seu. E todas as riquezas que aquele território oferece, ele passa a ser seu também para que você possa explorar. Mas também tem uma outra questão. O reaparecimento do mercado despertou nas cidades, sobretudo italianas, de Belinda e Gênova, o interesse em conquistar no Oriente as suas rotas comerciais do Mediterrâneo. Os turcos, né? Eles dominaram as rotas comerciais que pertenciam onde os árabes. Se eles conseguissem conquistar Jerusalém, estou falando dos europeus, eles conseguiriam também conquistar as rotas comerciais. Então, assim, os italianos, eles poderiam fazer o comércio através das rotas do Mediterrâneo, que era o caminho mais curto entre o Oriente e o Ocidente. Então, percebam que as cruzadas envolviam, muito além das causas religiosas, envolviam também as causas sociais, uma espécie de melhoria das condições em que viviam os séculos, e também os comerciantes poderiam obter cada vez mais lucro e acumular riquezas. Sem falar das rotas comerciais que, ao serem conquistadas, iriam expandir o comércio entre o Ocidente e o Oriente. Poderia comercializar produtos novos e poderia também aumentar a comunicação que estava anteriormente interrompida pelo isolamento dos feudos. Então, as cruzadas, elas vão ser um movimento muito importante. Dentre as cruzadas, que foram várias, nós vamos citar aqui as datas e os resultados de cada uma. Por que foram várias? Porque foi um movimento que durou muito tempo, então eles não poderiam ficar em constante conflito sem. Então, por exemplo, na primeira cruzada, que durou de 1096 a 1099, conquista de Jerusalém e surgimento de quatro unidades políticas. Porém, a gente vai ver, em 1147 e 1149, que os cruzados serão derrotados, e aí fracassarão ao tentar ocupar Damasco e Ostalão. Ou seja, os turcos não vão aceitar a presença de cristãos em suas terras, sobretudo em uma terra considerada santa, tanto para os muçulmanos, tanto para o islã, como para os cristãos, aqueles que profetizavam o cristianismo. Eles não vão aceitar. Por isso que, mesmo que eles tivessem conquistado Jerusalém em um momento, eles vão sofrer uma derrota, porque os turcos vão fazer uma contra-batalha. Tudo bem? Então, a gente vê ali a terceira cruzada, em 1189 a 1192, em que Jerusalém permanece sob o domínio muçulmano. Lembrando que os turcos otomanos, eles tinham se convertido ao islamismo. Tudo bem? Por isso que quando a gente fala aqui de muçulmano, nós estamos nos referindo aí aos turcos também, e não somente aos árabes. Certo? Então, olha aí a quarta cruzada, em 1212 a 1204. Constantinopla, que era a capital do Império Otomano, é tomada pelos cruzados, estabelecendo assim uma ligação entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Se eu não conseguir o meu objetivo, então eu vou conquistando ele aos poucos. E era essa as estratégias utilizadas pelos cruzados, que são chamados aqueles que participavam das cruzadas. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento para saber. Mais cruzadas. Olha lá, foram oito no total. A quinta durou de 1217 a 1221. E aí a gente percebe o quê? Mais uma derrota dos cruzados, dessa vez no Egito. Percebam que eles se deslocam do ocidente ao oriente. Esse deslocamento é muito grande, leva bastante tempo. Por isso, a duração dos conflitos. Sexta cruzada, de 1228 a 1244. Os cristãos mantêm a soberania no território, mas são derrotados novamente pelos turcos em 1244. Pensa que os cruzados vão desistir? Não! Vamos nos organizar mais uma vez e vamos tentar o domínio da Terra Santa na sétima cruzada, que vai de 1248 a 1250. Percebam que é o intervalo entre essas cruzadas. É o tempo de retorno ao ocidente e de reorganização administrativa. Por quê? Os homens que vão para essas cruzadas, nem todos retornam. E como é que fica a economia lá no ocidente? Eles estão envolvidos em uma batalha. Eles estão envolvidos em uma guerra. Mas os assuntos administrativos e econômicos sociais lá no ocidente não pararam enquanto eles estavam na guerra. Esse é um outro assunto que a gente vai ainda aí conversar. Não se preocupem, tá? Vamos voltar aqui para as cruzadas. Então, característica da sétima cruzada, novamente, derrota dos cristãos. Até a última cruzada, em 1270, e Luís IX, vem da França, fracassa e morre de peste em túneis. Então, percebam que as cruzadas, elas não tiveram êxito pleno, né? Os cristãos não conseguiram o domínio da Terra Santa. A gente vai fazer mais uma conversa, além desse assunto, na próxima videoaula. Até mais!